É, porque o homem aí vai cobrar caro quando ele vem aqui visitar, hein? Vai cobrar nada, eu conheço ele. Ele vai chegar aqui e vai dar dinheiro. Vai dizer, fizeram festa aqui na minha casa. Falando no homem, deixa eu ver. O Brunão tá soltinho, né? Você tá querendo ir com o Brunão? Vocês vão se envolver com alguém, é? Não, o Brunão a gente tá conversando, assim, mais ou menos. Bem, né? Sei lá. O Duro, que agora tá meio complicado pro meu lado, né? O Tucano falou que o Denis tá chamando ele de pai? É, não tô entendendo também. Não, Deus me livre. Tucano não. Mas, sabia que a Gigi já deu um beijo nele? Você já beijou o Tucano? Já beijou, eu fiquei sabendo. Eles parecem que tiveram um romance, um beijo, alguma coisa. Há muitos anos atrás. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, não tinha história pra contar. É. Você é inquieta, né, Kim? Eu tava procurando ele sentado aqui, porque ele é muito da hora. Ó, ele é marrentão. Ó. Ó. Pelo amor de Deus. As tuas morreu, cara. Vamos ser um pouco mais sensíveis, chat. Vamos ser um pouco mais sensíveis. Putz, me pega sentado desse jeito, eu tô no som, ó. Lembrando que você está amanhã, final do Valorant, duas horas da tarde. Amanhã é sábado, você não faz nada. Opa! Por favor, tá bom? E aí, Gigi? É duas horas da tarde, chat? É isso mesmo? E aí, Orangis? Você tá bem? Você lembra de alguma coisa? Ah, não lembrei muito não, viu? Fechou. Combinado. Eu tava passando a lock no carro e fui abordado. Amanhã, grande final, a loud. L. Não tá fácil a vida. Tá nada. Ih, eu acordei, eu só escutei o rádio. Ai, não sei o que é, não sei o que é. Pô, meu Deus. Pleno cestou. Eu não cestei, não. Vou pegar um livro aqui pra gente ler. Estou em DR com o crush eterno. Sabe que ele lê livro? Ele lê livro? O que que é esse livro aí? Conta pra nós. Qual é esse livro? O que que ele fala? O conto da gaita. Como é? Conta aí. Nossa, é um hentai? Isso é um hentai, pô, não? Isso tem muita cara de cima da gaita. Isso é um hentai? Sai, pô, me sai. Tem... Isso é o quê? Isso aí? Rapaz, peraí. Olha a capa, olha a capa. Oh, que capa é essa coisa? O que que tu lê? Isso aqui é muito hentai. Tá escrito Kama Sutra. Não, não, não. Meu Deus do céu. Deixa eu explicar pra você o que que eu tô lendo aqui. O que que eu tô fazendo? Tudo começou... É... Num sertão. De repente... Um pai de família... Com dívidas... Crianças chorando... Precisava buscar alimento pra sua família, né? Opa, licença, licença. Pra quem que eu passo aqui a grama? Pode passar pra mim, aqui. Eu peguei a do... A do John também. Continue. A menina tá chorando mesmo aí na capa do livro. Ela tá com a boca aberta. E... Ele precisava trazer alimento e a filha dele só falava... Papai Jeff, por favor, papai Jeff, traz comida. A gente precisa muito. E ele falava... Filha, papai vai trazer. E aí passou, passou um tempo. Quatro horas da tarde, cinco horas da tarde. Ninguém retornou a ligação dele. Cara da fuga. Deixa eu contar a minha história, meu irmão! Deixa eu contar a história. Só eu tô fazendo atenção. E aí ele chegou, retornou pra todo mundo e nada do currículo dele. Ele falou, acho que eu vou desistir, filha. Infelizmente o papai não vai ter esse trabalho. Então a filha dele deu a ideia e falou, papai... Eu esqueci de passar a do John que eu tava muito no cantinho. Por que você não vai no meio da floresta e tenta colher frutos, né? Pra sua família. É, tu bem? Porque frutas já alimenta, né? Sua família. Verdade. Por que ele não foi colher? E a mãe da menina falou, é, Jefferson. Se vira e vai. Você não é o homem da casa? Esse é o Jefferson Caminhão, hein? Será? Aí ele chegou, saiu, foi pra floresta. Ficou horas e horas. Quando de repente ele encontrou no meio da floresta uma menina perdida. E o Jefferson ficou assustado. E quando ele foi chegando bem perto dela, ele colocou a mão no ombro dela e falou, Menina, você tá bem? Ela virou e disse, Jefferson Caminhões? Cará! Cará! Jefferson Caminhões! Anitia! Jefferson Caminhões! Jefferson ficou um pouco assustado. Não entendeu nada. Quando a menina disse, De onde você é, Jefferson Caminhões? E ele disse, Sou do Nordeste. E ela disse, Ha! Pia, oxi! Jefferson Caminhões! Anata! Oxi, boy! Jefferson Caminhões! E o Jefferson, sem entender nada, Voltou pra casa E disse, O que está acontecendo com o nosso mundo? Acabou a história. Ainda adorei. Que triste. Eles morreram de fome no final, Porque o pai não foi buscar as frutas. Com certeza, né? Esse já fechou caminhões, Não tinha mais frutas no caminhão mesmo. Não tem uma pé. Essa é a moral. Eu tô na página 168, né? O livro tem 302, Provavelmente deve ter mais histórias. Ah, então é depois... Não, é depois que tá a mesma história. Nossa, é outro capítulo, verdade. Eu perdi tudo nesse... Chefe, você tá rasgado. Cará! Eu tô o quê? Rasgado. Camiseta. Lá, ele, três vezes. Nossa, tá rasgado. Aí foi bravo de cadeia. Tá rasgado, cara. Aí foi bravo de cadeia, vô. Vixe. Vocês gostaram, né, velho? Tem uns mais livros ali, velho. Depois, se vocês quiserem praticar, Ler é bom, tá ligado? Tem algum que você recomenda, assim, Que seja bom? Sem ser esse aí que você... Cara, eu gosto de livros Que eu consigo ler e chorar, Tá ligado? Marley e eu, se você ler aí, Você vai chorar pra caramba. A culpa das estrelas? Você vai chorar pra caramba também. A culpa das estrelas? Dá pra chorar? Cara, dá pra chorar, Mas é porque tudo que envolve Doguinhos e, tipo... Não, é isso aí, né? Não, é pesado, é pesado. Eu sofro dessa síndrome aí também. Então, o filme teve Doguinhos, Já começa a mexer um pouco comigo, né? Já chorou uns... Aqueles quatro vidas do cachorro Também é triste. Não é sete, né? É quatro ou sete? Ó, mas não é gato que tem sete vidas. É mais gato que tem sete vidas? Não, não é quatro. Não, mas cachorro não tem quatro, né? Mas é que no filme ele tem quatro. Ah, mas o livro que eu mais gosto É o antigo, Meu Cachorro Skip. Meu Cachorro Skip é bom, Depois vocês lêem pra vocês verem. Esse negócio de chorar assim é bom, velho. Vocês sofrem de amor, velho? Carro de quatro portas. Não, não. Não, graças a Deus. Eu sofro de depressão, velho. Eu sofro. Tô fora. Fale com Deus, galera. Boa noite. Meu Deus. Boa noite. Tô louco. Nem vamos falar. Nem vamos falar de sofrer de amor, não. Porque o motivo de eu estar aqui é... Não, nem me fale também. Nem me fale. Tem fofoca aí? Você já conta pra nós? Eu fui traído, cara. Ah, é verdade. Parece que ele ainda tinha. Nossa, é verdade. Fui traído. Minha mulher pegou o patrão do morro. Eu falei, agora eu vou entrar nessa vida, eu vou ficar pica. E vou cobrar. Foi corno? Foi corno? Fui corno. Caralho, ela gostava do patrão do morro, né? Pois é. Eu achava que ela era da igreja. Eu tocava, né? Aí ela... Nossa. Você tocava? É. Não, eu toco e canto, né? Eu toco e canto. Aprendi na igreja. Aí ela estava da igreja, e foi pegar o patrão, eu desviei. Agora eu tô aí com vocês. Qual que era o nome dela, irmão? Você toca cantando? Opa! Lá ele! O que que é isso? É o... É a ligada da nossa. A Tchaira, a Tchaira. A Tchaira, a Tchaira. Mas o homem sem chifre é um animal em defesa, né, Conan? É. Não vou mentir. Eu tô em defesa, então. É, porque que você não tem mulher, né, Laranja? Nossa. Nossa, enchei. Não, mas tá de graça, assim, gente? Laranjinha é um eterno contador de história. Esse cara aqui é relíquia, é antigo, viu? É mesmo? E é só as verdadeiras. A lenda aqui é só fora da curva. E é só as verdadeiras. Vamos mudar de assunto, hein, gente? É normal. Caraca, velho. Nunca mais passei nem na porta da igreja. Tá amarrado, velho. Tá doido. Às vezes o problema não foi a igreja, né? Às vezes é a índole da mulher. Às vezes você tem que contar a pessoa certa, porque... A gente tem que ser sincero também, né? O cara que ele é dono do morro, ele já ganha uma moral muito maior que um randola, né, velho? É, coitado de tu, Gabriel. Infelizmente, mas... Se ela ama, não tem motivo pra atrair, pô. Boa, tá? A não ser que ela olhe pro seu estilo, né, Gabriel? Com todo respeito. Que isso, o estilo desse aqui, cê não vê em qualquer lugar, não. Por isso que eu confio na pessoa que eu tô. E a pessoa que tu tá, Laranjinha? Por que cê tá, Laranjinha? No caso, ninguém. Que ninguém? Ai, ai, ai. Ô, Gabriel, cê nunca pensou em meter uma régua nesse cabelo aí seu, não, velho? É, se pô é a régua mesmo, mano. É, pô. Ah, cara. Depois eu vou fazer isso, né, já que cê tá recomendando, é verdade que tá ruim, né? Se você jogar uma régua nesse lourinho seu aí, corta a sobrancelha, esse já tá um passo a mais pro crime, tá ligado? Demorou. Ô, gente, eu só vou... Talvez ela até volte pra você. Não, peraí, rapidinho. Vou lhe dar palito, viu? Você que era a esposa dele? Você já tá meio miado aí, né, amigão? Cuidado que cê não vai... Não, não, eu vim pra trocar ideia antes de ir no hospital, né? Você que era a esposa dele, pai? Eu não, tá louco? A Vicky não tá aqui, né, Laranja? Não, talvez ela até volte pra ele. Cadê quem? Cadê a Vicky, Laranja? Mas a Vicky não era do Gui? Fala mais aí. Fala mais aí. De quem que a Vicky era? Não era do Gui? Não era do Gui. Aqui a Vicky deu uma dispensada. É tênis de playboy. Taca sempre o chinelinho, fica descalço. Chinelo de criança, hein? Use sempre uma roupa que alguém que esteja na praça não use. Fechou? Pra você não ficar... No caso, não é a camiseta do Conor. É verdade, tá tudo arrumadinho, olha. Exato. Ué, eu já falei que eu era da igreja. Mas eu vou te falar, essa blusa que você tá aí, ela é relíquia, ela é fera. Aí, ó, porra. Um ponto. Sorte que não tá combinando muito, né? Agora eu tô menos dois. Você tirou o sapato, já fica com... Ali é só taca, viu? Pro seu lado, malandro. Só toma, toma. Não, pera aí. Ô, gente, só não repara o chulé aí. Eu vou tirar aqui. Ixi, Maria. Isso é o tempo, viu? Aí, ó. E aí? E aí? Já melhorou, já melhorou. Vou ver se é a V que tá aqui em cima. Não, o Oclim, patrão. Ela foi buscar a mineira no... O Oclim, esse Oclim aí, eu acho ele cringe, tá ligado? Eita. Ah, o cabelo aí também. Ou você tacar ele aqui, ó, diretamente na cara, ou então você tá... Tá rolando, Laranjinha? O quê? Tá rolando? Não, tá rolando. Então toma, então toma. O que é isso? Laranjivique? Laranjivique. Tá rolando? Não envolvo trabalho em relação... Não gagueja, não. Não gagueja, não. Não tô gaguejando, não, porque é pra... Não envolvo trabalho na relação... Ao contrário, né? Não resolvo. Ao contrário. Não resolvo. Ao contrário. Ah, vocês tão me deixando nervoso aqui, hein? Gagueja. Gagueja, nem fala. Você tá sofrendo de amor, Laranjivique? Não, que isso. Tô, não. É porque eu, com o nosso pai, que a V tá trocando ideia com ele e com o Gui, sabe? Nossa. Eu tô lendo nessa história. Você ia de nada, viu, gente? No caso, não é comigo, não. Ô, dono da boca. Opa, fala, irmão. Como é que você tá? Saudade, velho? Ô, saudade. Deixa eu te falar um negócio. A gente tem que conversar, né? Porque teve reajuste no valor aí. De que você fala? Não sei. Ah, passamos por coisa que... Complicada, né? Passar. E ela nunca tá junto, já viu? Nossa, mano. Sim. Eu não lembro de nada, velho. Não lembra? Eu e ela junto? Não, eu te lembro, pô. Por isso você me contou aqui. Deu um bigode. Deve ficar sabendo. Não, Fábio. É nas menções. E outra coisa. Você podia provar de ser um veículo aqui, né? Que agora nós não temos celular, rádio, dinheiro. Você ainda não toma, né? Uma fome. Não tá no quadro posto, hein? Não, tá bom. Faz o seguinte pra mim, meu cria. Vamos fazer o de sempre. Coloca na conta aí pra mim. Você na conta aí... Tá bom, então. Eu tenho uma conta de anotar aí. Então fechou. Valeu, abraço. Abraço. E aí, chefe? Pega o estilo, então, agora. Isso parece piorou. Mas não mudou nada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse na conta aí, o cara não vai ver nunca, né? Ou a cara... É, quando manda botar na conta, você já sabe, né? É, tem na conta aqui, desde o posto ainda, e nada. Cara, tá aí um nome de família pica, tá? Na conta. Na conta? Ô, gente, tem como colocar um rei do gado aí pra gente ver, não? Só pra quê, né, irmão? Porque o controle tá descarregado, hein? A TV queimou. A rei do gado é foda. A rei do gado era pica. Muito boa a reunião, galera. Tamo junto, viu? Acabou, então? Acabou. O que era a reunião? Eu achei que eu tava no A. A Vitória foi buscar a menina lá na prisão, a ver que tá chegando. Não, cara, é pior que eu tomar o Playboy, meu filho. Posso contar uma fofoca pra vocês? Conta. Só tem a nois aqui. É que hoje foi um dia muito feliz pra mim, tá ligado? Fez uma cirurgia de garganta, garganta boa. Vou ser pai e descobri que é homem. Nossa! Parabéns, velho. Você vai ser fracadada. É, parabéns. Você sim, cara. Puta que pariu, hein, mano? Poxa. Era planejado? Não era. Descobri depois que eu voltei de um evento chamado BGC. Ué? É BGC. É BGC mesmo. Não era planejado. Mas é bom quando não vem planejado, pô. O cara que tá fazendo, tá metendo, é boneco mesmo, né, laranja? Não, mas é bom, pô. Tava junto ali há dois anos, morando junto, já dá pra ir pra frente, pô. Caralho, irmão. Tô feliz, mano. Tô feliz com você, velho. Qual que deve ser a sensação de, porra, você vai ter um moleque, mano? Então, é que tá acontecendo, quando eu vou te falar, tá acontecendo tanta coisa boa ao mesmo tempo que a ficha não caiu ainda. Caralho, quando cai, hein, mano? Hoje eu fui no médico fazer o ultrassom lá, quando eu vi, eu fiquei tipo assim. Pô, mas vamos ser sinceros que no ultrassom não dá pra ver nada, né? Ah, mano, mas a sensação é muito boa, tá ligado? A sensação é muito boa. Dá pra ver um pouquinho. Lógico. Dá pra ver mais coisas que vocês vão ver. É, o que é que eu vejo diferente, né? Caralho, velho, isso é foda, laranja. Parabéns aí, viu, meu irmão? Sucesso, pai. Qual que vai ser o nome? Eitor. Ó. Eita. Que vem com saúde. Pica. Amém. Amém. Na moral, gente. Amém. Isso aí. Vai vir quanto lá, né, gente? Tá de cinco meses. Não, a gente só descobriu quem quer pujar, ui. Ah, é, você já falou que tem, né? Eu tenho, não, eu tenho, eu tenho. É que o sexo foi só hoje. É, junho, julho, por aí, né? É, por aí. Tem mais alguém vindo pra cá ou tá todo mundo aqui? Já tenho dois com vinte e um. Não, fala aí, Vitor, tá dando trabalho, velho? Não, tem mais alguém a ver. O Gui não foi mesmo? A Mineira, o Gui... O Gui tava desmaiado. É, tem três, mas foi buscar lá na... Não, quem tava desmaiado era o... Era o cabeça. Era eu, eu tava chamando de Gui. Só porque eu tô sem carro. Beleza, então. Gente, então, vou falar com vocês aqui, porque... Vocês são meus queridinhos, tá? Todo mundo que tá aqui. Aí eu emocionei. Antes de tudo, mano, antes de qualquer coisa. Eu quero que vocês parem um pouco pra pensar. E é isso aí, né, minha família? E de base, descansar que amanhã tem valorante, né? Não posso dormir tarde hoje nem a pau. Um grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da live aí. Vou dormir porque meu fuso horário está bagunçado. Tá bagunçado e eu tô sentindo meus olhos arderem aqui, ó. Espero vocês amanhã na grande final, duas horas da tarde. Vocês têm que estar aqui... Me...